O melhor da rodada, realização Fundação Rede Amazônica, oferecimento Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Amazonas. Olá, saudações esportivas, está começando mais o melhor da rodada, estamos aqui em mais um episódio desse programa que vem mostrando e trazendo os talentos que fazem a história na Copa Rede Amazônica de Futsal, chegando aí a sua 22ª edição, 22 anos, mais de 20 anos de história mostrando aí os talentos daqui da nossa região. E sem sombra de dúvidas, uma das competições mais esperadas da região norte do país, tá legal? Então, mais uma edição está começando, mais uma vez eu agradeço a tua companhia, a tua audiência aqui na tela do AmazonSat, fica com a gente porque o melhor da rodada está só começando. E claro, para dar início a esse episódio de hoje, do melhor da rodada, a gente vai mostrar a força que vem do interior do Estado, vamos falar de um dos times femininos que vem mostrando essa força, né? É a força lá da terra da Pedra Vermelha, Itapiranga, é isso mesmo, esse município maravilhoso, a quem a gente desde já manda um grande abraço a todos, de todas as comunidades lá do município de Itapiranga. E aqui conosco, é claro, o Tenente Marques, essa fera que já vem 10 anos fortalecendo o futsal lá em Itapiranga. E olha só, aqui do lado, a artilheira da competição da Copa Rede Amazônica no feminino, a Helena. E é claro, eles dois vão dar as boas-vindas aqui. Tenente, obrigado por ter aceito o nosso convite. E a competição, esse ano está diferente do ano passado. Ano passado, o senhor entrou só pra praticamente participar, mas esse ano já está quase com 100% de aproveitamento. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, né? Muito, é um prazer muito grande mesmo estar aqui nesse programa. Isso é sinal que um trabalho de 10 anos vem dando resultado dentro do interior do Estado, né? Onde os recursos são escassos, quem em Manaus é escasso imagina no interior, né? E a gente montou há 10 anos atrás essa equipe e ano passado, ano retrasado, nós conseguimos implementar um pouco mais, né? Conforme a gente... Melhorar a estrutura, né? Para melhorar mesmo, a gente contratou um técnico, né? Que faltava isso, né? 2019, eram vocês que estavam à frente da equipe. Isso. Já para esse ano, 2020, é por isso que os resultados estão sendo positivos, né? Dois jogos, duas vitórias no campeonato. Isso. Ele conseguiu montar alguns pontos falhos que eu não conseguia, né? E ele conseguiu introduzir dentro da equipe e agora está aí. O resultado, ano passado, já foi bom, mesmo a gente tendo as duas, os dois primeiros jogos à derrota, mas a gente sabia que o potencial podia melhorar. E foi isso que eu procurei fazer junto com elas, sempre incentivando, sempre dando aquela palavra de incentivo. E é isso aí, cara. Agora a gente vai passar a palavra para a Helena. Helena, bem-vinda ao Melhor da Rodada. Muito obrigado também por você ter saído de lá do município de Itapiranga. São quase 340 quilômetros até a capital, Manaus. Obrigado. Agora eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente aí. Sendo artilheira esse ano, já da Copa Rede Amazônica no feminino, sete jogos. Como é que é o teu diferencial dentro de quadra? Fala aí para a gente. Porque essa fera aqui te conhece já, mas fala para a gente aí e para o nosso telespectador. Eu que agradeço por estar aqui. Eu não imaginava que eu ia começar sendo artilheira, não imaginava que eu ia poder fazer quatro gols logo no primeiro jogo, nem três no segundo. E isso vem de um trabalho que a gente está tendo nos treinos, a gente se dedica, a gente vai todo dia nos treinos. E a equipe também, as meninas. O treino de áreas. Até porque ele também é o responsável pela formação da equipe. No treino lá, a resenha de vocês. Quem é a parceira que está muito próximo de você ali. Quem é? Você pode citar alguns nomes? Ah, tá sim. É a menina que joga comigo, a Marleane. A goleira Neia. Tem a Ilana. A gente começa o jogo com elas, né? Daí elas dão... É a base de lá, para a gente dizer assim, né? É, isso. Aí a gente dá uma força, uma para a outra. A gente tem que ser sério no treino, para quando chegar aqui a gente não fazer... Não fazer muita... Tentar fazer bonito, jogar o que a gente treina lá. É muito bacana. A gente sabe que, é como o próprio Tenente Marcos falou, aqui no estado, na capital, melhor dizendo, já é bem complicado o apoio, o suporte, a estrutura. Então imagina lá no interior. E a Helena, que veio mais distante ainda, né? Veio de uma comunidade lá de Itapiranga. Qual é essa comunidade, Helena? É a comunidade Nossa Senhora do Carmo. Fica lá no Rio Otomão. Tem ideia mais ou menos de quanta distância lá da comunidade para o centro de Itapiranga? Quantas horas mais ou menos? Barco? Ah, tá. De barco, acho que é uma hora. Uma hora. É chão, né? Ou melhor, é água, né? A gente volta a falar aqui com o Tenente. Todas essas meninas, todas essas garotas que participam da equipe, são lá de Itapiranga, né? Só tem... A gente conseguiu trazer uma menina que já jogou há uns oito anos atrás. Então, gente, ela tinha um potencial grande. Mas ela pertencia a uma comunidade de São Sebastião do Atumão, né? Lá da... A Vila de Santana, Distrito de Santana. Mas ela é excelente. E a gente trouxe ela. A minha vontade era sempre trazer ela. Mas como poder aquisitivo... É que é custo, né? Recurso, não tem. Aí, graças a Deus, agora a gente conseguiu uma lanchazinha. E quando sai daqui... Quem é que tá dando esse apoio lá? O apoio é da família Chávez. Dos amigos, né? É, alguns amigos e a família Chávez. Se você quiser citar o nome, não tem problema. Porque a gente dá oportunidade pra aqueles também que ajudam, que apoiam, que dão suporte, principalmente pra quem não tem. Tranquilo. É... Nesse caso, quem me dá muito apoio assim, são a Secretária de Esporte. Apesar de não ter recurso, a Secretária dela não ter recurso, ela disponibiliza a quadra, horário, ela veio comigo, deu incentivo, tá? E eu gostaria de agradecer ela. O Fábio Lima, que também... É, dá um suporte, me ajudou a gente trazer o jogo passado aqui, me ajudou. O Fran, o Fran, o Fran Salles, que é meu parceiro desde o ano passado, transportando... Muita gente ajudando mesmo, né? Muita gente apoiando. Agora, vale ressaltar que agora, domingo, vocês fazem esse último jogo classificatório em definitivo. Vocês enfrentam a equipe do Rio Javari Esporte Clube, né? Aqui em Manaus, no domingo, 15 horas e 20 minutos. Agora que eu tô vendo a tabela aqui, a gente já dá pra corrigir normalmente. Mas, domingo, dia 26, vocês enfrentam o último jogo da rodada. Só pra gente encerrar, tenente, o último jogo da rodada vem com tudo pra cima. É, a gente tá fazendo o máximo de esforço, né? E a gente vai, é como eu disse lá pro repórter lá, a gente vem com tudo. A gente já tá aqui, treinou, a gente sabe o potencial das meninas, a gente respeita as equipes adversárias, né? E também tem potencial, mas a gente veio pra marcar o nosso nome, assim como tá acontecendo aqui. Tá certo. Tá ok? Tá certo. Helena, muito obrigado pela tua vinda aqui, ter se disponibilizado lá do município de Itapiranga. E desejo boa sorte também que você continue fazendo gols, tá bom? Tenente, mais uma vez, obrigado pela vinda, por ter aceito o nosso convite e desejo também muito boa sorte durante e ao longo aí da Copa Rede Amazônica, tá bom? Tranquilo. Obrigado aí, eu que agradeço aí a oportunidade e é isso. Bola pra frente aí. Então é isso, mais uma vez, eu agradeço a tua companhia, a tua audiência, a gente vai pra um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco com muito mais resenha aqui no Melhor da Rodada. É só um instante. Já de volta com o Melhor da Rodada, mais uma vez a gente agradece a tua companhia, a tua audiência aqui na tela do AmazonSat, também pelas redes sociais. Continua com a gente porque a resenha aqui é forte, é pra frente e a gente, claro, vai continuando a falar dos campeões da edição do ano passado. Olha, foi difícil trazer essa galera. Inclusive, você que tá acompanhando aí, tanto na rede social quanto na tela do AmazonSat, olha aqui ao meu lado. Primeiro lugar masculino. E eu ouso dizer também que o primeiro lugar, primeira participação que já conquistou o título de 2019, a gente vai falar com o Arnaldo Filho. Arnaldo Filho? Mas que Arnaldo Filho? Pois é. A gente vai abrir a tela e você vai conhecer aí quem é essa fera aqui, Mimil, jogador e capitão da equipe. Mimil, bem-vindo ao Melhor da Rodada. Campeão 2019 e esse ano, já buscando aí o título do bicampeonato, seja bem-vindo ao Melhor da Rodada. Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar voltando aqui ao Melhor da Rodada. E como o senhor falou aí, é um prazer muito grande estar retornando pra disputa, em busca do bicampeonato da Copa Rede Amazônica. Mas é isso aí. Tivemos perdas, mas também tivemos que contratar jogadores. Tivemos uma perda do Manteiga, Claudinho, jogadores que foram fundamentais no título de 2019, mas também trouxemos jogadores como o Johnny, o André, o Thiago, que também são autores e bicampeões pelo Unido Alvorada. Então, a equipe do ano passado, ela de certa forma foi reformulada, né? Quem que, além de você, é claro, quem que está esse ano que a gente pode destacar já nessa primeira rodada, vocês tiveram na abertura do campeonato, né? Foi um jogo difícil, um a zero ali, mas garantiram os três pontos, né? Rede Amazônica é dessa maneira, não importa. A gente costuma falar que é mata-mata, né? Isso, é mata-mata. É uma competição que a gente costuma falar que é uma competição muito traiçoeira, onde o que vale é os três pontos. Pegamos um time qualificado, que foi o Atlético Tabatiense. Nessa segunda rodada foi o amigo do Monticião, duas equipes qualificadas. Mas graças a Deus, estamos caminhando para ir em busca do bicampeonato aí, que sumamos em seis pontos e já estamos classificados. Devagarzinho, devagarzinho, né? Que nem aquela história, né? É. Devagarzinho, devagarzinho, a galinha vai ali, beliscando, beliscando. Melo belaberado. Tá certo. Agora eu queria que tu falasse para o nosso telespectador, nosso internauta. A gente, lógico, a gente conhece a equipe do F Matos. Ano passado iniciou essa história dentro da Copa Rede Amazônica. E para todo mundo de casa saber, de onde a equipe do F Matos representa, de que bairro? A equipe do F Matos, ela representa a comunidade do bairro da Alvorada. E se a gente for falar, a gente parece que é até uma brincadeira, porque esse time começou... F Matos significa Família Matos. É Família Matos. Família Matos. E isso veio de uma reunião de família, na hora da cerveja, do dominó. E tiveram essa ideia de ir depois esse time na Copa Rede Amazônica, onde surgiu o convite para mim. E já mudei. Falei, vamos lá e tal, mas a gente tem que botar um time competitivo. E está aqui o time competitivo. Campeão, né? Campeão da 21ª edição. 22ª edição buscando aí o bicampeonato. Mas é como o próprio Mimil falou, é uma competição traiçoeira, é uma competição difícil. Daqui a pouco no próximo bloco também a gente vai falar com outros personagens que fazem parte da história do futsal amazonense. Ouso dizer isso, mas também já escreveram a história dentro da Copa Rede Amazônica de futsal nessa sua 22ª edição, mais de 20 anos. Mas o F Matos esse ano briga pelo título? Com certeza. Com certeza. A equipe está bastante forte, bastante focada. E o nosso dilema é aquele, o mesmo dilema do ano passado. Humildade e muito trabalho. E apesar da pouca idade, tem vários atletas aí que também já se tornaram campeões da Rede Amazônica. De 90% do time, ali 70% já foram campeões. Então quer dizer, eles são jovens, mas com muita experiência nessa competição. Olha, só para vocês terem uma ideia, ele já frisou aqui a questão dos jogos que já fizeram. 1 a 0 na abertura da Copa Rede Amazônica, você vai estar acompanhando na tabela aí. 2 a 1 frente à equipe do Amigos do Monte Sião. Agora dia 30, tem outra pedreira. Para fechar com chave de ouro essa fase, vamos dizer, fase classificatória, porque no próximo jogo já entra efetivamente no mata-mata, que é contra a equipe da família do Areal, se eu não estiver enganado. Isso, a família do Areal, a gente enfrenta eles na quinta-feira, às 19h30. Dia 30, né? Isso, dia 30, às 19h30. Isso para a gente já está classificado, mas isso aí vale a liderança do grupo. E salvo de gol, né? Tudo isso aí, a Copa Rede Amazônica, ela bate muito nessa tegra. Então, nada melhor que o campeão ser o primeiro do grupo. Agora eu queria que tu frisasse aí o nome da turma, que nesse momento, lá domingão, assistindo o Melhor da Horradada, na tela do Amazon Sites, ou nas redes sociais, mandasse um abraço para todos aqueles que colaboram com a equipe da família Amados. Além do Frank, né? Com certeza. Mandar um abraço para o presidente, o Frank, que também faz tudo o que acontecer. O Frank foi difícil. Desculpa, mas o Frank foi difícil. Rapaz, não dá para vir, não conseguiu o pessoal, não liberaram da fábrica, da empresa, mas agora a gente conseguiu. Deu certo. Gostaria de deixar um abraço aí para o presidente, o Frank, e também para todos os patrocinadores que fazem isso aqui acontecer. Para o Soldado Frete, Paulinho Variedades, Onçocó, e fora os outros patrocínios aí, porque a gente sabe que é difícil, como o Tânio falou, que é difícil conseguir um patrocínio, conseguir alguém que abrace isso. E graças a Deus, graças a Deus, o título também, que a gente conseguiu trazer todo esse patrocínio para o nosso lado. Olha aí. O mais importante é no final. A gente sabe que a luta é árdua, tem equipes distantes da capital amazonense, a própria equipe União Itapiranguense, do Tenente Marques, da Helena, que agora estiveram no primeiro bloco do programa, eles vieram mais de 300, quase 340 quilômetros de Itapiranga para chegar aqui para falar com a gente e, é claro, participar dos jogos da Rede Amazônica de Futsal. Agora, só para a gente terminar, como é que é o dia a dia de vocês de treino? Vocês conseguem se reunir para o treinamento? Porque eu tenho certeza que parte da turma trabalha, tem os seus afazeres. Você deixou o seu trabalho, deixou os seus afazeres também para estar aqui conosco. Como é que é o encontro de vocês? O encontro é porque como a gente bateu muito nessa tecla de companheirismo, família, está dizendo família, família mata. Então, todo mundo tem as suas dificuldades e tudo. Tem jogadores que não são do bairro da Alvorada, mas graças a Deus, eu acho que o nosso diferencial é esse, que os caras também abraçaram esse projeto porque eu costumo falar para o professor Frank, o presidente do time, a gente está sonhando o sonho da família dele. A gente sonhando o nosso sonho já é difícil, agora tu imagina sonhar o sonho dos outros. Mas graças a Deus, esses 15 que foram escolhidos a dedo, diga de passagem, abraçaram isso, a gente treinou duas vezes na semana, na terça e na quinta, muitas vezes até às 11 horas da noite, mas o diferencial está aqui. E estamos aí em busca do título. Com certeza, sem buscar o título. Tá, para a gente finalizar, eu queria que tu falasse só o nome da galera que veio aqui contigo. Quem está aí? Jean, Jean Matos, Rodrigo Matos e Fernando Matos. É da família. Tudo é família Matos. Obrigado pela vinda. Obrigado aí. Parabéns pelo título 2019 e que 2020 também vocês busquem um título tão sonhado de campeonato. Glória a Deus. Obrigado. Tá certo. Então é isso aí, Arnaldo Filho Minil veio aqui representar a família Matos e sem sombra de dúvidas aí buscando bicampeonato. Mais um título aí para a família Matos. Aqui a gente manda um abraço fortíssimo, não só também a equipe da família Matos, mas a todos que fazem parte aí da Copa Rede Amazônica de Futsal. É só o intervalo, a gente volta já já. Já de volta com o seu melhor da rodada. E olha só, agora a gente vai falar com uma dupla. Eu vou falar aqui de forma de brincadeira, né? A dupla Batman e Batman. Exatamente. Essa dupla aqui, ela tem muita história para contar, muita resenha, porque eles fazem parte da história do futsal amazonense. também eu ouso dizer isso, sem sombra de dúvidas. É um grande prazer poder estar falando novamente com esses dois professores aqui que alimentam muito o sonho das crianças. Sonho com as crianças, com o futsal de base, mas também sonho com outras pessoas fazerem do esporte um movimentador social, podemos dizer assim. Com certeza, através do esporte, a gente muda muita coisa. E o principal, se a gente não formar um atleta de ponta, a gente vai formar um cidadão de bem, porque eles são profissionais da área, profissionais de educação e sem sombra de dúvida estão aqui para fortalecer ainda mais de forma especial o futsal. E é exatamente dessas duas personalidades que eu estou falando. A gente vai tentar, que eu vou tentar rapidinho aqui apertando a mão o professor Careca e Jailton aqui são dois professores de longas datas da época do esporte Amazônia, onde a gente fortaleceu demais o futsal aqui, sub-20, depois feminino, até a categoria principal a gente teve a oportunidade de transmitir aqui na tela do AmazonSight. Mas agora novos projetos, a gente vai falar de novos projetos agora. O que passou, passou, agora de novos projetos. Agora eu quero ver de vocês dois quem é que vai falar primeiro. Primeiro, bem-vindo os dois professores, Careca e Jailton. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui no Melhor da Rodada. Obrigado a você. Prazer em revê-lo novamente. E como você citou, o expoente, a rede amazônica, através desse período que você teve à frente aí do futsal, nas transmissões, o futsal do Amazonas deu um salto muito grande. Principalmente, no que se diz respeito, a valorização desse esporte no estado do Amazonas. Então, de antemão, já te agradeço por estar retornando, tá certo? De coração. E eu sei que o futsal vai se fortalecer mais ainda com as tuas indagações, entrevistas e principalmente com a tua presença. Exatamente, a nossa resenha. Jailton, obrigado, queridão. Sempre um prazer, Ronaldo. Obrigado pelo convite, você me ligou ontem. Sempre um prazer falar de futsal, né, cara? Isso aí que a gente convive, vive diariamente, né? É o que a gente gosta de fazer e a gente está à disposição aqui e sempre que precisar, estamos à disposição pra voltar. Perfeito. Professor, agora fala pra gente. Verona Colégio Dom Bosco, que é um novo projeto. Fala um pouquinho pra gente. É um projeto que é desafiador, né? O projeto, ele gira em torno dos ex-alunos do Colégio Dom Bosco, hoje pessoas que, graças a Deus, como você colocou anteriormente, são pessoas bem sucedidas porque tiveram uma boa educação, não só familiar, mas também educacional da instituição Colégio Dom Bosco. E o Colégio Dom Bosco, ele entra com o apoio, né, do padre Eslaveque, que é uma pessoa que está abrindo as portas novamente pro futsal na instituição. E, ao mesmo tempo, esse grupo de ex-atletas, né, que estão dando esse suporte e acreditam no nosso trabalho. Quando fui convidado, eu fiquei muito feliz porque também sou ex-salesiano, estudei, me formei no Colégio Dom Bosco, aprendi muitos valores que levo até hoje e passo aos meus atletas. Então, aquilo que você citou é muito importante, aliás, o esporte à educação. Então, essa característica é que a gente está procurando fomentar nesse novo projeto. E a gente está buscando também parceiros que acreditem nesses valores. Porque o mais importante não é só ganhar títulos e troféus. O mais importante é formar cidadãos. que, título troféu, como eu sempre digo, medalha, enferrugem, o troféu fica ali parado numa parede. Mas a educação é para sempre. Então, a formação de cidadãos é a nossa contribuição através do esporte. Isso aí, graças ao nosso bom Deus, nos direcionou, né, com um grupo de ex-atletas, que foram, inclusive, atletas nossos. Posso citar o Leonardo, através da Ceprodonto, que está dando todo um apoio de logística, ao Aminalar, né, que também está nos apoiando. São todos ex-alunos da instituição que acreditam no nosso trabalho, né. Por isso, nós formamos uma comissão de técnica de peso, né. Professor Vande, professor Jailton, professor Iranildo Alves, que é meu irmão. Quem chegou primeiro? Iranildo Alves. O Iranildo chegou primeiro lá com esse projeto. Exatamente. Aí trouxe careca. Exatamente. Estratégia, estratégico aqui, né, ele por trás. Com certeza. E depois o professor Vande. Com certeza. E assim, também, em particular, para mim, é uma felicidade imensa de voltar a trabalhar com o meu irmão. Porque durante anos, a gente trabalhou à frente do Colégio SIEC, que também sou muito grato, né, o professor Adalberto Martins, que na época nos abriu as portas do futsal na sua instituição. Tempos áureos, né? Tempos áureos. Hoje o SIEC ainda é uma, apesar de estar parado há mais de 10 anos, hoje ainda é uma das maiores potências em conquista de títulos do estado. Graças a esse trabalho, a essa metodologia, que passou também pelo recanto da criança, que também passou pelo Yelby, passou pela Newton Lins e agora está no Colégio Dom Bosco. Então a gente acredita nessa metodologia, e que a gente vai levar com certeza grandes frutos de lá. Não só apenas troféus e medalhas, mas principalmente na questão da orientação educacional. Agora, Jair, perfeito, professor. Agora, Jair, a gente estava até conversando ontem por telefone, e estava falando um pouquinho no projeto. Agora, é um projeto ousado, né? Você que já é um cara muito experiente na formação de base, de garotos e tudo mais, agora, Verona, Colégio Dom Bosco, é um recomeço, podemos dizer assim, né? Tem que falar sobre isso. É, Ronaldo, é um recomeço, sim. Até porque, para mim também, eu estava afastado há quase um ano do futsal, né? Eu fui até no recanto até abril do ano passado, e a gente teve o convite para, digamos assim, ficar dando o suporte para esses gigantes do futsal, né? Careca e Ranildo são os maiores campeões do futsal amazonense, né? Para mim, é uma honra, prazer trabalhar com eles, trabalho com o Careca há algum tempo já, né? E sempre bons resultados, queremos bons frutos, né? E o Verona, digamos assim, começou grande, começou um projeto grande. Graças a Deus, Deus está nos abençoando com esse projeto, novo projeto, de pessoas do bem que querem o bem para o futsal, né? A gente já está na Série Prata, que é a segunda divisão do campeonato amazonense. Só que ainda da competição de 2019, né? É, 2019, né? Que não acabou o ano de 2019 para a Federação de Futsal. Então, a gente está participando desse projeto que são 12 equipes que sobem em duas para a Série Ouro, né? Que aí, da Série Ouro dá vaga para o campeonato brasileiro. Então, a gente é vice, são duas equipes, nós somos o segundo colocado, né? Montamos a base lá que a gente já tinha de outra escola, trouxemos e está dando certo, né? E vamos participar também agora no sábado e no domingo do Sub-17 e do Sub-20, que a Federação também não fez. Do Amazonense de 2019. De 2019. Como não teve tempo, não teve quadro lá, não sei o que houve, mas vamos fazer agora nesse final de semana. Nós estamos com duas equipes super fortes e com certeza vamos brigar pelos títulos também. Vai ser cansativo, mas vamos entrar para buscar o título. Vai ser cansativo, mas vamos buscar o título, com certeza. É sempre assim, né? Mas, enfim, independente, né, de toda essa situação, a gente traz aqui os dois professores, o professor Careca e também o Jailton, Jailton Oliveira, eu sempre quero confundir, Irã Nildo, Ivan, Ivan Nildo e o Jailton. É toda uma confusão só. Mas sempre bom poder falar com eles e trazer aqui, na nossa discussão, a formação do cidadão. Mas, além disso, da formação do cidadão, a gente comenta assim também a busca do título, porque de certa forma é importante a gente saber que cada criança, cada adolescente também vai ter ali a sua conquista e marcar a sua história no futsal. Então, a gente sempre traz aí esse duplo sentido, podemos dizer assim, da formação do cidadão, mas também da conquista, né, dos títulos. A prova disso, essa turma que já conversou aqui com a gente, família F Matos, o tenente que veio lá de Capiranga, como a gente comentou, já é difícil na capital e imagina no interior do estado, né? Mas, assim, pra gente já ir adoçando os nossos últimos minutos aqui do Melhor da Rodada, de antemão, já quero agradecer mais uma vez a vinda disponibilidade de vocês, tá bom? Mas, eu queria que você deixasse as considerações finais e vocês também estão no Master, né? Bem rapidinho, Jair, eu tô então, professor Carelli. O Master, né, já jogou duas partidas, perdeu a primeira, ganhou a segunda de cora de 6x0, né? Tem mais um jogo a fazer e jogo para dar classificação, não é isso, professor? Isso, exatamente. O professor Iranildo, também, que estava no período de férias, já retornou pra assumir a equipe, né? Assumiu a equipe com a vitória, né? E a gente espera no próximo jogo, também, dar sequência à classificação. E, no mais, assim, agradecer, né? Você, novamente, abrindo as portas para o nosso futsal, para que a gente explique, também, um pouquinho do que é o projeto. E esse projeto vai ser estendido, também, para as categorias menores, né? A gente já está com a mobilização do sub-9 ao sub-15. E, posteriormente, também, estarão fazendo parte, né? Desse projeto, para, como você falou, ser um projeto vitorioso, de conquistas, né? E, buscando também o lado educacional. Eu tenho certeza disso. Lembrando também, Ronaldo, que o nosso projeto, também, como o Careca falou, Tem toda a ideia, é trabalhar do sub-9 ao adulto, né? Com toda uma estrutura, nos bastidores, tanto com fisioterapeuta, com médico, com tratamento odontológico, para os atletas, para a família dos atletas, entendeu? Veio voltado para ser grande. O nosso projeto é, logo, logo, a curto prazo, conquistar títulos, buscar resultados, até mesmo, futsal do Amazonas, que está um pouco esquecido, a nível nacional. E aí, obrigado pela vinda, tá bom, mano? É sempre satisfação, Ronaldo, apesar da gente, estamos aqui de novo. O senhor, Careca, um abração. Um abração, eu queria deixar só, também, uma palavra aí, para a minha mãe, que está passando um momento difícil, tá? Eu quero falar que a família Verona, que está de mãos dadas com a senhora, e que a senhora vai conseguir sair, dessa dificuldade que se encontra, porque tudo posso naquele que nos fortalece. Então, a paz do Senhor Jesus para todos, e vamos seguindo em frente, que muitas bênçãos ainda virão. Então é isso, olha, com essa frase aí, né, mais uma vez eu reitero aqui, muita saúde, para a mãe do nosso querido professor Careca, e com certeza vai estar restabelecida logo, logo. Fim de papo para o melhor da rodada, e é claro, semana que vem a gente volta com muito mais resenha, personagens, aqueles que fazem a história da Copa Rede Amazônica de Futsal, e do Futsal Amazonense. Até lá! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto